Blood é o primeiro jogo da desenvolvedora Exit 73 Studios, especializada em desenhos animados e que agora começa sua empreitada no mundo dos jogos, com uma homenagem aos jogos e desenhos da década de 90. Nele, o jogador encarna Becky, uma simpática garota que acabou de se mudar para uma cidade e deverá fazer novas amizades para viver sua nova vida de estudante. O problema é que nada sai como planejado, já que logo após sua chegada, a cidade é invadida por vampiros e caberá a protagonista exterminá-los. O interessante aqui são os personagens e suas motivações, que remetem muito aos desenhos que víamos na década de 90. Se você passou por esse período que nem eu, sabe que era muito comum ver filmes e séries de jovens ou adolescentes que resolviam mistérios e encaravam os perigos do bairro. Aqui, Becky terá como guru tecnológico seu vizinho, já seu mestre nas artes de matar os vampiros será ninguém menos que o zelador da escola, e finalmente temos também o time de rock que ela tanto gosta de jogar que conta com alunos metidos, góticos e mais. Tudo isso é uma grande mistura de narrativas como The Simpsons, South Park, Goonies, etc. Adicionalmente, outro destaque fica para o vilão, que é o CEO da Perch, uma empresa que é uma certa mistura de Twitter com Google e Apple. Naturalmente, seu CEO é uma espécie de Elon Musk com visuais de Steve Jobs, mas que tem um envolvimento secreto com forças do mal que querem transformar todos os moradores da cidade em vampiros. Esse enredo muito louco é bastante interessante e se encaixa bem com os visuais do jogo, que me chamaram a atenção pelas animações impecáveis. Blood tem um imenso sucesso em trazer para o jogador um desenho jogável. Tudo é muito divertido e bem caracterizado, como por exemplo a cara de nojo dos góticos ou então a cara de deboche das colegas mais famosas da escola. Fora isso, a animação dos golpes inimigos também é bem criativa. Tudo é exagerado, mas de uma maneira cômica, o que abraça com perfeição a proposta do jogo. Além dos personagens, temos a cidade, que conta com diversas áreas urbanas, como o bairro residencial, a escola, a floresta, o posto de gasolina, o shopping, o hospital e mais. Como esperado, cada um dos ambientes é bem representado e segue a mesma estética animada do jogo, passando maior credibilidade ao estilo de arte. O problema, no entanto, é que os ambientes são relativamente simples, sem grande variedade. Embora tenhamos ambientes interligados, a sensação de repetição é evidente em alguns momentos. Fechando essa parte artística, temos uma trilha sonora que compõe bem a experiência do jogo. Não é nada muito memorável, mas ela ajuda a completar a experiência como um todo com o mesmo problema de pouca variação. Mas bem, chegando agora a parte do gameplay de Blood, eu tenho muitos elogios a fazer. Aqui temos uma aventura de ação e exploração que faz uma homenagem a jogos também da década de 90. Dadas as devidas proporções, o jogo me lembra os clássicos Zombies Ate My Neighbors e os primeiros Zelda. Aqui, Becky contém inicialmente com esquiva e ataque normal. Para dar um ataque forte, é necessário se esquivar e atacar em seguida. Os comandos são bem simples e com a evolução do jogo, você ganhará itens como um lápis ou uma bomba, além de poder fazer melhorias no taco de hockey ao adicionar um guarda-chuva, um gancho ou uma pá. Cada uma dessas melhorias ao taco dá um especial. Por exemplo, o guarda-chuva bloqueia ataques inimigos, além de quebrar a defesa deles. Já a pá permite desenterrar alguns inimigos específicos e também achar passagens para novos ambientes. Adicionalmente, também é possível equipar runas nele, que dão novos movimentos finalizadores. Com relação aos inimigos, todos eles têm padrões bem distintos, o que é algo super bem-vindo. E diferente dos jogos antigos, nos quais os inimigos ficavam mais poderosos ao mudar de cor, aqui, além de fazer isso, eles também evoluem. Nessas evoluções, eles ganham novos padrões ou então mudam completamente, fazendo com que tenhamos que aplicar uma nova estratégia para derrotá-los. Algo interessante a ser pontuado é que além das lutas tradicionais, Blood conta com alguns desafios de plataforma, que dão um frescor no meio da jogatina. E para fechar essa parte sobre gameplay, o grande destaque são os chefes, que são extremamente criativos e, por muitas vezes, desafiadores. Para derrotá-los, é necessário entender e dominar seus padrões para avançar na luta durante cada uma das suas fases. E, bom, embora a missão de Beck seja ser uma matadora de vampiros, podemos fazer muito mais coisas. Afinal, ela é uma estudante também, e embora Blood seja internamente inspirado nos anos 90, pelo menos na temática, isso não impede dela ter um celular com redes sociais. Ao longo da jogatina, existe uma espécie de gameplay secundário. A primeira parte dele é um simulador de vida estudantil. Aqui, Beck recebe inúmeras missões que a ajudam a conhecer a nova cidade, o colégio e amigos. Todas elas são simples, como já esperado, mas ainda assim, bastante divertidas. Já a segunda parte desse gameplay é basicamente utilizar a Purge. Embora tenhamos um tirano controlando a empresa, é inegável que as redes sociais invadiram o nosso dia a dia. Então, através do Twitter do jogo, é possível ver a evolução das missões, ver o que seus amigos estão fazendo e até coletar pistas sobre o que devemos fazer em seguida. Fora isso, é possível tirar selfies e puxar papo com as pessoas. Logicamente, a exploração é super bem-vinda, trazendo segredos escondidos, melhorias, colecionáveis e muito mais. Para resumir, de forma geral, eu gostei muito do meu tempo com Blood. Ele é uma homenagem coesa da década de 90 e apresenta um desafio na medida para os jogadores. Adicionalmente, as suas animações e ambientações acertaram em cheio, trazendo uma experiência muito agradável. Mas assim, embora eu tenha gostado muito, vale pontuar que o jogo possui alguns problemas de ritmo. A repetição de alguns cenários dá uma leve desanimada e a trilha sonora, que poderia ser bem mais empolgante, apenas cumpre seu papel. De qualquer forma, o jogo é indicado para quem quer se divertir e ter lutas desafiantes, em especial contra os chefes. Fora isso, eu posso confirmar que o jogo roda liso no Steam Deck a 60 frames sem nenhum tipo de problema. Então se você curte jogar esses índies mais tranquilos, talvez essa seja a melhor escolha para você. E é isso. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar, que nos ajuda muito na divulgação. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo, e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um abraço.